Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, está começando mais o Espaço Feminino. E é maravilhoso, eu agradeço a Deus por esse momento especial em poder passar com você. Por isso te convido a ficar aqui com a gente na Boas Novas e participar também do nosso programa. Mandando suas mensagens, seu e-mail, ligando para cá para dar sua opinião por algum tema que você quer ouvir. A gente trazer aqui especialista para ter um papo, para conversar e de repente melhorar as ideias a respeito de algum assunto. E também você pode participar estando aqui na nossa sala. Se você quer participar, também envia o seu contato para a gente. Diga na área que você atua. Então a gente se encaixa. Se você for aqui do Rio, melhor ainda. Se estiver passando por aqui, também pode participar. Deus te abençoe. Que Deus seja a tua esperança. Que seja a tua alegria. Que seja a tua paz. Que sempre você busque no Senhor a alegria. Porque a alegria do Senhor é completa. Mesmo durante a tribulação, durante dificuldades, durante problemas, o Senhor é conosco. Ele nunca nos abandona. Então nós nunca estamos sós. Por mais que a gente olhe assim ao redor, não tenha ninguém. Mas o Senhor com o seu poder sobrenatural. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, sabe de tudo e pode tudo. Por isso descanse no Senhor. Senhor, confie nele, como diz a palavra. No mais ele fará. Amém? Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre algo que mexe com o nosso coração. Nós que somos mamães, nós queremos ver nossos filhos brincando, se socializando, rindo. Mas às vezes não é bem assim. Tem alguns filhos, alguns momentos que a gente vê nossos filhos um pouco não tão sociais. E nós vamos conversar hoje sobre filhos não socializados. Como é que é isso, né? Para ter esse papo comigo, a Cátia Araújo, que é psicóloga e coach, escritora e palestrante. Obrigada pela tua presença, querida. Gratidão pela oportunidade de estar aqui dividindo essa tarde maravilhosa com vocês. É uma bênção, uma dádiva de Deus poder dividir esse momento com todas vocês. Sem dúvida. E eu tenho certeza que a tarde vai ser muito rica de troca, de conhecimentos e de bênção para todas nós. Possamos realmente abrir o leque aqui sobre esse assunto, falar das nossas experiências. A Priscila Crispim também, psicóloga, já esteve aqui com a gente e vai bater também esse papo. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Luana, a oportunidade. Ela é muito doce, ó, é tão linda. Falam pra ti isso, nossa, você é tão doce. Fala, você é muito calma, você é sempre tão calma assim, não. Tem momentos, né, tem momentos, também falou muito pra mim, Ai, Luana, você é tão calminha, tão paciente. Eu falei, é, sou. E também vamos ter louvor abençoado com a Adriele. É Adriele, né? Adriele. Adriele e Adriele, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade e estar aqui pra agregar esse conhecimento. Sei que a tarde vai ser rica. Você é mãe? Ainda não. Sou formada em pedagogia, me interesso muito pelo assunto. Legal. E sinto feliz de aprender aqui com vocês. Para um pouquinho do seu trabalho, você vai cantar hoje três músicas pra gente, né? Isso. Que é Enquanto Você Louva, Troféu, de Vitória, Vai Valer a Pena. Vai Valer a Pena, exatamente. O meu CD foi produzido pelo Tocar Nascimento. A gente fez com muito carinho, com muito amor, pra glória de Deus. E essas músicas são todas vividas, sabe? Pela experiência com Deus. No estúdio, a gente sentia a presença do Senhor, chorava. E esse hino Enquanto Você Louva, agora vai ter o clipe também, que é uma outra alegria do ministério. E é isso, sabe? Você fez o clipe? Sim. Já gravou? Sim. Foi onde? Só dá pra você ter uma ideia. Ah, a gente gravou, olha, a gente foi pra Maricá, foi praias e tal, foi uma paisagem linda, maravilhosa. Foi o produtor do vídeo, o Felipe Arcângel, que ele arrasa, sabe? A fotografia. É, isso. E assim, a emoção, o coração tá pegando fogo pra ver o clipe pronto. Tá pegando fogo pra ver o clipe, ou é o primeiro? É o primeiro. Tudo a primeira vez. Tudo a primeira vez. Que bom. É, o meu ministério, ele, Deus prometeu que seria a partir dos meus 30 anos, tava até comentando com a Cátia. E eu achei até que não ia acontecer mais, passou o tempo, passou o tempo, aí eu fiz 30 anos e realmente começaram a abrir as portas. O bom, né, de Deus. Exatamente, e aí a gente começou, quando eu vi o meu CD já tava pronto. Maravilha. E agora eu tenho ministrado nas igrejas também, cantado e levado a palavra de Deus, porque é o que move a gente, né? Que bom que você veio aqui com a gente compartilhar, então, de algo tão especial que Deus colocou no teu coração. Amém. Porque é ministrar, né, levar a palavra cantada. Amém. Pra que realmente as pessoas de casa também possam curtir, sentir a presença do Senhor, que esse é o nosso objetivo, a Boas Dormas que é levar Jesus pra todo mundo, né? Exato. E ele que leva, ele que dá mesmo essa paz, essa alegria, ele que nos faz vencer, né, e faz valer a pena a cada dia. Faz valer a pena. Daqui a pouquinho você vai cantar. Mas vamos introduzir isso. Hoje em dia é normal crianças não se socializarem? Como é que tá isso? É assim, né? Nós, com o mundo moderno, né, a gente tem os prós e os contras das situações, né? As crianças acabaram saindo da rua, né? Que era uma coisa que na minha época eu fazia muito brincar de amarelinho, de pique na rua. Então as crianças passaram a ficar dentro de casa. Só que elas estão dentro de casa e conectada com o mundo, né? Numa proporção muito maior do que aquela criança que no passado ia pra rua. E aí existe o lado positivo da situação, onde ela tem N informações que possam agregar pro crescimento dela, pra estrutura dela, né, pro know-how dela num todo. Mas também em contrapartida tem o lado contra da situação, que as crianças perdem a oportunidade de interagir com outras crianças, né? De saber dividir, de partilhar, né? De trocar experiências de vida. Então a criança acabou ficando no mundo só dela. E isso tem sido de uma forma muito visível pra todos nós, né? A contribuição dos pais sobre esse assunto deve ser como? É, isso é importante, né? Como a Kátia trouxe, né? Tem um aspecto atual. Mas tem uma fase que é de timidez, que é de 1 a 3 anos de idade, que é normal a criança se esconder quando vê alguém diferente, não querer cumprimentar. E é importante o pai não reforçar esse comportamento, né? Ah, ele é tímido. Ah, ele não fala com ninguém. Não, é dar o tempo da criança. Não, nesse momento ele não te conhece ainda, porque é uma mensagem que você tá mandando pro cérebro. E a criança grava aquilo. Eu sou tímida. Então eu sou tímida, a mamãe falou que eu sou tímida, o papai falou que eu sou tímida. Então eu sou, né? Eu sou. E isso fica reforçado. Então é importante não reforçar. A partir dos 3 anos, né? A criança começa a expandir esse mundo social. Escola. Então, observar se isso vai permanecer ou não. Se ela tá isolada dentro de um ambiente que todas as crianças interagem. E é sadio a criança brincar sozinha também, né? Entrar no quartinho, brincar com os brinquedinhos dela. Porque é o momento que ela elabora ali as fantasias e que ela consegue também estar sozinha, estar no mundinho dela e não se sentindo sozinha. Eu tô aqui brincando, mas papai e mamãe tá na cozinha, enfim. Mas eu tô aqui e consigo brincar sozinha. Então, ter esse contexto é importante analisar pra não reforçar um comportamento. Então, aí a gente já viu uma pincelada, né? Do papel fundamental dos pais. A gente vai conversar ainda, né? Mais nos próximos blocos. Mas eu quero chamar aqui a Adriele pra cantar pra gente, adorar o Senhor com a moça. E quanto? Você louva! Hoje você chorou, mas chegou até aqui Só Deus sabe o que passou Quantas noites sem dormir No silêncio do seu quarto De joelhos aclamar Coração apertado Até pensou em parar Mas Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar Deus faz o impossível Quando você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O bálsamo que sara e acalma o tempo Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e eleva o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Sinta a glória dele aqui neste lugar Quando você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O bálsamo que sara e acalma o tempo Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e eleva o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Mas Deus está olhando pra você Escute agora o que vou dizer Ele sempre esteve e sempre estará contigo Não pare de adorar, Deus faz o impossível Quando você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O bálsamo que sara e acalma o tempo Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e eleva o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Quando você clama, Ele vem andando E cada passo dEle, cadeias vão quebrando Enquanto você louva, Ele vem trazendo O bálsamo que sara e acalma o tempo Se você adora, Ele não resiste Rasga o céu e eleva o seu coração triste Ele já chegou pra te abençoar Sinta a glória dele aqui neste lugar Hoje nós estamos conversando sobre filhos não socializados Ou seja, aqueles que ficam isolados Como lidar com essa situação? Nós que somos mães, nós queremos ver os filhos brincando Correndo pra um lado e pro outro Rindo, conversando Mas como a gente já ouviu aqui da Cátia Ela falou que a internet, a tecnologia Ela veio e está isolando as crianças E acontece até a gente mesmo do convívio social Às vezes você encontra prazer vendo um filme na internet Vendo canais no YouTube Navegando, fazendo qualquer coisa E acaba que esse tempo passa muito rápido E você não percebe que a tarde passou Você não foi ali e fora Não levou as crianças pra brincar E a gente terminou aquele blog falando Sobre a responsabilidade dos pais Nesse sentido A gente tem contribuído pra que isso aconteça É realmente, essa é uma realidade Existe a violência, como você ressaltou Na nossa sociedade Que a gente não pode mais ficar Colocando nossos filhos na rua Muito bom se conseguir No condomínio Mas assim, é um espaço restrito Como é que a gente faz? Antes de responder a sua pergunta Eu só queria que você me desse um minutinho Só pra eu parabenizar A Brielle A gente estava falando aqui No intervalo Que você realmente canta com a alma Não tem como não se emocionar Não tem como não aproveitar o momento Pra fazer uma reflexão E orar Diante dessa grandiosidade De toda essa grandeza Que você Transmite A presença do Senhor Então que Deus te abençoe E cada vez mais Que seja só o início De uma grande caminhada Que Deus tem pra sua vida E a nossa pedagogia Pedida com criança A gente já trocou bastante figurinhas Então, como a gente faz Pra isso não acontecer A gente não tem Como blindar Nossos filhos Dessa situação toda Mas existe um parâmetro Aonde eu posso contribuir Como é que eu identifico Que está fora do normal Exatamente Como é que eu posso Contribuir positivamente Meu filho precisa estudar Fazer pesquisa na internet Mas como eu posso Contribuir positivamente Porque ele ainda é uma criança Ou ele ainda é um jovem E ele não tem Autoridade o suficiente Pra eu deixar ele Na tela de um computador Sem ministrar Que está fazendo mal Exatamente Então, assim É dar limite É deixar uma hora Se você acha que uma hora É o suficiente Pra ele estudar Ou pra ele navegar Em algum site Que seja construtivo Pra vida dele A internet Ele se socializa Porque ele pode estar aí Falando com outras pessoas Mas o olhar no olho O falar De forma espontânea Que às vezes Você escrever Dizer quem você é É fácil Você pode mascarar Ou falar De uma forma Espontaneamente diferente É assim Eu até Isso é uma colocação minha Claro que cada um Tem seus valores Mas eu acredito Que uma criança E um jovem Até uma determinada idade Ele só pode Só deve usar a internet Se for pra estudar Se for pra que ele possa Agregar conhecimento Porque eu acredito Que assim Não existe uma maturidade Suficiente Pra fazer amigos Pela internet E na realidade A gente nunca sabe Se a pessoa que está Do outro lado Da telinha É verdadeira Então eu particularmente Acho que os pais Precisam ter esse cuidado E de uma forma Muito grande Mesmo que essa mãe Trabalhe fora Porque hoje é tão comum As mães Trabalharem fora Então vamos combinar Vamos deixar os filhos A internet Num horário que eu esteja Em casa Vamos botar um computador Num lugar que seja De fácil acesso Que todo mundo veja Quando todo mundo Vai passar por ali E vai ver o que Aquela criança O que aquele jovem Está consultando Agora Priscila Nessa questão É somente isso? Tem outros fatores Que levam a criança A não socializar? No bloco anterior Falamos de um contexto Que tem uma idade Que precisa observar Que é natural E que depois precisa De uma observação Mas também tem A rotina desses pais Pais que só ficam em casa Pais que não saem Com os filhos Pais que não Não tem amigos Não tem uma vida social E isso também prejudica O desenvolvimento Da criança Que não leva Numa pracinha Que não está ali Com os primos Enfim Que são relações Que são saudáveis Para o desenvolvimento Então na festa etária De repente na escola Tem tantas festinhas Mas os pais não vão Sim, nunca vai Eu nunca convido Nunca faz nada Para esse filho Também participar ali Que hoje em dia Comemora aniversário Na escola E as vezes os pais Não fazem questão Estão só cumprindo calendários Então assim É importante estar atento Que é claro Você decide ter filho Isso implica numa mudança É uma logística É um monte de fator Que implica na vida Do casal Então é importante Ter essa maturidade Eu quero abrir mão Da minha vida De par Ou até da minha vida Individual Para cuidar Deste filho Que vai nascer E que precisa De necessidades Além do material Porque hoje É uma cultura Muito preocupada Em dar Existe também A questão da super proteção Não existe? Sim E aí você fica com medo E aí não deixa Só que a criança Precisa aprender Até brigando Chorando Chorando Levando mordida Mordendo Porque são as fases A fase oral A criança morde Entra na escola Faz o que? Morde Não sabe falar direito Alguns entram muito precoce Então assim Pais que chegam Às vezes E não entendem Aconteceu isso Com meu filho Gente vamos lá É a fase que cai É a fase que se defende Da forma que podem Grita Grita Então assim É estar contextualizando Em cada idade O que que é propício Eu já vi pais Por exemplo A criança nasce Ela acha suja a terra Então não quer colocar A criança na terra Então até essas questões Ela não leva no parque Porque se for no parque Pode pegar chuva Pode pegar serena Pode pegar bactéria E aí começa a criar Uma bolha Sim E a criança não desenvolve Porque vitamina S É importante A sujeira Até onde é isso Até onde é saudável Você identificar De repente com seus amigos Suas amigas que tem filhos Ou passaram por isso Se é normal E as vezes também Tem gente falando Toda hora Olha não pode Não faz Não faz Quando tem muita gente falando Não é bem assim Você precisa Geralmente o primeiro filho Ele causa muito medo Né Você passou Eu passei Graças a Deus Tem uma benção ali Que me ajuda até hoje Que é uma avó do coração Que meu filho tem A avó Tudo de bom E que Assim Me deu um suporte Porque realmente São muitas coisas Que por mais que eu até estudasse Mas que a prática É completamente diferente Então é importante Ter um auxílio De uma pessoa Né Uma mãe Uma pessoa disponível Para estar ali tirando as dúvidas Porque surgem muitas dúvidas O que é errado É você de repente Ficar cheia de dúvidas E não saber o que fazer Ou as vezes E acha que está fazendo o melhor E esse melhor também Não dá um resultado Mas não pergunta Pô, estou percebendo Que meu filho está mais quietinho assim Estou percebendo E as vezes são coisas sutis, Luana Que ocorrem na escola E que Sempre que eu venho aqui Na oportunidade Desse tema, né Que é criança Desenvolvimento Eu falo O ser humano Independente de qualquer idade Ele é um indivíduo E precisa ser ouvido Ah, mas só tem dois Só tem três Só tem quatro Mas ele tem Sente emoções Expressa da forma Que ele consegue Eu acho interessante O Samuel Que tem que você Falando a idade O Samuel está com quatro Hoje ele fala assim Mamãe Foi meu filho No dia do aniversário Da sua Eu falei Meu filho A gente desceu Vai dar um beijo Da sua irmã Aí ele mudou Filho, dá um beijo Da sua irmã Hoje é aniversário dela É especial Aí ele começou a chorar Eu falei Filho, por que você não deu beijo? Eu fiquei com vergonha Ele soube expressar Com quatro aninhos Que bom Que você perguntou Depois ele foi Pediu desculpa E abraçou Ele beijou Mas é interessante Porque sim Eles têm Hoje em dia Esses crianças São muito espertas Conseguem expressar O sentimento deles É importante explicar Independente da idade Eles conseguem Do jeitinho deles Da forma que é possível Sim E compatível Para a idade deles Mas eles conseguem expressar O que estão sentindo De alguma forma Às vezes não é no verbal Mas é no comportamental Chora Ou chora Meu filho está roendo unha Até hoje Se esconde Nos mudamos em janeiro Ele continua roendo unha Quer dizer Adaptou em parte com a casa Mas ainda fala Mamãe Tenho saudade da casa velha Então assim É o tempo dele Toda hora olhou na unha Não corto Desde dezembro Mas amém Está lá O tempinho dele De elaborar isso Hoje ele já dorme No quartinho dele E tem outras questões Mais sérias Por exemplo Crianças que são Maltratadas Sim Às vezes a mãe Deixa com um babá Enfim Observar isso Uma mudança brusca De comportamento Pode ser um alerta Sim Sim É muito importante Até vou dividir com vocês Uma história minha Uma história pessoal Porque isso não é só A criança em si O jovem Na pré-adolescência A gente tem que sempre Ter esse termômetro O que está acontecendo Na minha casa Mesmo que eu trabalhe fora Mesmo à distância Ter esse olhar O que está acontecendo Na minha casa E eu sempre compartilho isso Que eu trabalhava No mercado financeiro Durante muitos anos E quando os meus filhos Entraram na pré-adolescência A minha mãe Que era o meu porto seguro Ficou acamada E aí ela não podia Mais levantar E eu via o sofrimento Não só dos meus filhos De verem a avó Assim num leito Como a minha mãe Também sofria Com aquilo De não poder mais Ser tão presente Na vida dos netos E aí eu olhava Aquela cena E eu falava Não Eu preciso De uma nova oportunidade Para a minha família Eu não posso Deixar eles viverem assim E aí eu saí Do mercado financeiro Para ficar full time Com a minha família Com a minha mãe Com os meus filhos Na época Todos acharam Que aquela minha atitude Não era válida Era radical Era radical demais Como uma mulher Que trabalhava No mercado financeiro Na diretoria Do mercado financeiro Ia passar a ser full time Mãe Dona de casa Mas para mim Aquilo fazia Todo sentido Por questão dos meus valores Pessoais Fazia todo sentido E eu fiz isso Durante muitos anos Até que meus filhos Criassem a maioridade E crescem rápido E a minha mãezinha Se foi Mas eu fiz o que Foi possível na época Ela foi amada Você sabe que você Deu o seu melhor Foi cuidada E hoje eu estou aí Com dois filhos Adultos Prontos para a vida E vindo Trabalhando Trilhando o caminho do bem E eu posso me dar oportunidade De palestrar De escrever livros De estar aqui com vocês E até te ter uma oportunidade De viver uma nova vida Sim, sim Porque aí Nessa minha retomada Eu revoltei Descobrindo Exatamente Que existia um mercado Diferenciado aqui fora Do que eu vivia no passado E que eu me encaixo Nesse novo mercado É bem diferente Empoderando as mulheres Exatamente Empoderando as mulheres Através dos palestros Através dos livros Que eu escrevo E fala um pouquinho Dos seus livros Então Eu sou coautora De cinco livros Eu comecei a escrever O meu primeiro livro Ano passado Então só tem um ano Que eu sou coautora De cinco livros E agora No final do ano Eu estou lançando A minha autobiografia Que é quando Eu divido com as mulheres A minha história de vida Para que elas sempre Acreditem Que existe um potencial Infinito dentro delas Que basta Elas acreditarem Em si próprios E no dia oito Que foi Esse mês Eu falo que é o mês Da mulher Que é o mês De celebrar Isso Nessa questão Então É muito importante Isso que você falou Eu já conversei também Como pastora Com várias mulheres Que fizeram isso Elas decidiram Por exemplo Uma mulher que tinha Três filhos E aí Era o terceiro filho Acabou de nascer Ela falou Bom Os dois Eu trabalhei muito O terceiro Eu não quero Repetir a mesma coisa Eu quero dedicar Minha vida Para eles E aproveitar Que os outros Não estão tão grandes Então E fez isso E essa questão Ajuda muito Porque a mãe Observar Não é que nem Uma babá Alguém que não está Ali sempre Ou a escola Também às vezes Pode não Diagnosticar tanto Assim Porque são muitas crianças Nada como o papel De um pai E uma mãe É verdade Nada substitui os pais E como a Priscila estava falando Sobre o pai Que não leva a criança Para passear Não leva a criança Para socializar Eu acredito muito No exemplo dos pais O comportamento dos pais Essas crianças São reflexo deles E eu tenho uma professora Que é como se fosse Era um exemplo para mim A Cirléia E ela tem um filho Maravilhoso Aquela criança É fantástica E a gente sempre soube Que quando a Cirléia Tivesse um filho Ela ia colocar em prática Tudo aquilo Que ela ensinava Para a gente Em sala de aula E realmente O Gui É uma criança maravilhosa Uma criança Que socializa Uma criança Que responde A um adulto Ele conversa E ela falou comigo Assim Eu falei Cirléia Qual o segredo A educação que você dá Ela falou Olha eu ensino Ele a resolver os conflitos Dele Eu ensino ele A usar as palavras E eu Incentivo ele A se comunicar Incentivo ele A viver Exato E sem se falar Que ele vê também Que ela É o exemplo da mãe Exatamente Entendeu A Priscila começou Falando isso Né Dessa questão Como é que pode Os pais Que não tem Uma vida social Querem que os filhos Têm Mas quando é normal O que é o normal Tem crianças Que também Não são tão sociais Assim É respeitar Porque assim A introspecção É um traço De personalidade E tem graus Então um é mais Outro é menos A timidez em excesso Que entra na patologia E aí precisa ser observada Precisa ser verificada Mas eu acredito que Quando não tem uma patologia Diagnosticada Com os exames Enfim Tudo Que tem muito Da influência Parental Porque a criança Reproduz O que ela tem De espelho em casa Né E assim Tem até casos De diagnóstico Precoce De autismo Que não é autismo Que é a falta De estímulo materno Que às vezes é a mãe Que teve uma depressão Pós-parto E não toca esse bebê E não dá um mamá Olhando E não tem uma regra Não tem uma rotina Em casa Então eu tenho Participo de um caso O caso Lá eles Muito agressivo Muito barulhinho E indiferente também Às vezes a casa É muito bagunçada E a criança Não tem um lugar De ser criança Não tem Aquele lugar O desejo Ali O estímulo Com mente colorido Com informações Saudades E isso tudo Influencia Então assim Precocemente Até os 3 anos De idade Eu acho Tem que ter um cuidado Com o diagnóstico Fechado Porque Nesse aspecto A influência parental Ela é muito maior Eu não estou dizendo Que não existam Casos patológicos Existem E aí são casos Mais graves Que você Vê que tem logo ali Um diagnóstico Enfim Mas precisa ter Essa percepção Da família Eu aprendi Luana Que nunca um ser humano Ele é um ser humano Isolado Deus não nos criou Para sermos isolados Viu Deus Que não era bom O homem está só E fez para ele Uma ajudadora Uma auxiliadora É constituído É constituído Dessas relações Então eu nunca Olho um rótulo Fechado Ah fulano É assim Mas espera aí Vamos ouvir a história dele O que ele tem por trás Quais são os pais Qual foi a infância Porque nós somos A nossa infância O que ele teve De experiências De vida Então é importante Observar A família Nunca só O filho em si Sempre tem algo ali Quando essa criança Ela está isolada Assim Ela não está Não é tão Isolada não É muito forte essa palavra Mas ela não é tão social assim Mas ela sorri Ela brinca Ela de repente Não tem muitos amigos Mas ela tem um Que ela sempre brinca Ok Está ok É Você precisa respeitar Aquele momento Da criança De que às vezes Não gosta de estar ali De repente De ter muitas amizades Por exemplo De estar com muita gente Mas que quando está Com alguns Que tem talvez Mais confiança Porque está mais Com aqueles também E observar Em sala de aula Porque em sala de aula Onde tem É uma convivência maior Que é de segunda a sexta Sempre aquelas mesmas pessoas Como é que é Com essas pessoas Né Ela procura também Sempre ficar só com um Ou ela fala Um pouquinho com alguns Mas tem amizade Só com um Então é sempre estar Observando esse contexto Em geral Perfeito Bom A gente vai conversar Daqui a pouquinho mais Mas a gente vai primeiro Agora né Ouvir mais um novo Linda e abençoada Né E vamos adorar o Senhor Com alegria Glória a Deus Cheias do poder Do Espírito Santo Sei que não está sendo fácil A tua caminhada O vento tem soprado E aumentado a prova O inimigo tenta apagar Teu sucesso Ele armou-se lado É só pra ver você cair Deixar tudo de lado E desistir Mas Ele se esqueceu Que você é ungido O todo poderoso Está agindo em seu favor Podestade do mal Não pode tocar No escolhido Levante a mão Já chegou a hora E vai memorable E agora Nope Vou te falar E lembrar Para receber, para receber, para receber O troféu de vitória Ninguém pode impedir você de subir Se Deus te chamou, tá chamado sim Nada pode revocar a ordem de Deus A provação passou, agora é só vitória Levante para o alto da sua mão agora Deus entrega o troféu de vitória O troféu de vitória O troféu de vitória Subescada desse pódio agora Para receber, para receber, para receber O troféu de vitória O troféu de vitória O troféu de vitória Subescada desse pódio agora Para receber, para receber, para receber Hoje nós falamos, estamos falando sobre filhos não socializados E a gente já caracterizou algumas coisas aqui, algumas questões, nós pontuamos Mas eu queria saber de vocês que são profissionais Como a mamãe que está em casa, seja de uma criança, de um jovem, de um adolescente Às vezes até de um adulto que está passando por isso Que tem dificuldade de se relacionar Qual é a hora que, como fazer para procurar ajuda de um profissional Às vezes essa criança resiste, esse filho não acha que precisa Quais seriam, de repente, as dicas para levar essa pessoa a buscar essa ajuda? Então, se esse comportamento agressivo, se esse comportamento isolado É um comportamento muito frequente É a hora dessa mãe, desse pai começar a ver que existe algo ali Que está fora de uma normalidade, de um contexto E buscar mesmo a ajuda de um profissional Por exemplo, principalmente os jovens e adolescentes falam assim Não, mãe, eu estou normal, eu estou bem, eu não preciso, eu não sou louca, eu não estou doida Eu não estou depressiva, eu não estou... Entendeu? Eu vejo muito isso, a gente lida com muitas pessoas Como é que eu faço para dizer, precisa sim, tem que ir Um profissional vai a ele ou ele tem que ir, sabe assim? Entendo, porque nós, como adultos, a gente tem um olhar numa dimensão muito maior Do que a experiência de vida, de tudo o que acontece ao nosso redor Então é com muito tato, com muito jeito Num diálogo muito confortável e muito agradável Porque não adianta impor, quanto mais a gente impor Principalmente se for um adolescente Vai ficar mais difícil, uma criança a gente ainda pega pela mão e leva Mas um adolescente já fica mais difícil Então tem que ser com muito amor, com muito tato, com muito diálogo Mas levar até um profissional, um psicólogo Agora a gente tem o coach, que também ajuda muito nesse processo E é uma área, um mercado que está crescendo muito desse profissional Inclusive eu também sou coach Além de graduar de psicologia Mas tu faz no consultório ou tu vai, visita a pessoa? Não, eu não faço esse atendimento individual Eu só tenho a formação porque é um plus para as minhas palestras Para todo esse trabalho que eu realizo, de escrever livros Então eu fiz essa formação como um plus dentro da minha graduação de psicologia E aí eu fiz essa formação de coach Mas a gente precisa sim tirar esse jovem ou essa criança daquela situação Porque não adianta a gente botar para debaixo do tapete A poeira dos problemas que a gente tem dentro de casa E fingir que não está enxergando Porque senão fica muito maior Então é melhor a gente encarar a situação que se está vivendo Que aquela família, que a nossa família está vivendo E resolver, porque quanto mais cedo a gente resolve Menos danos isso trará para a família Priscila, como é que as mães estão te procurando? Existem quadros como esse no teu consultório? Já peguei um caso, mas... Há um tempo atrás era um adolescente Inclusive ele voltou a fazer contato comigo recentemente E era um caso bem complicado Porque ele não fazia nada sozinho Ele ia para a escola com um irmão Ele tinha muita dificuldade de sair E tinha uma questão ali que precisou ser trabalhada junto a essa mãe Uma dificuldade também de deixá-lo crescer Então é importante sempre observar o que está acontecendo ali O que tem na fala Às vezes dos pais que trazem Que querem, mas também A mensagem que a gente fala que é de duplo vínculo Que você diz uma coisa E daqui a pouco diz, diz Como se diz Não pode mentir Aí o telefone toca Atende e diz que a mamãe não está São as mensagens esquizofrenizantes Que a gente chama E isso acontece de uma forma muito sutil Mas às vezes é o tempo Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Imagina 10, 15 anos Uma criança crescendo nesse ritmo Então é preciso sempre observar Eu sempre tenho essa cautela Sabe, Luana? De observar não só uma pessoa ali Principalmente família Eu trabalho muito com família É uma área que me interessa muito Porque eu penso que família é o maior projeto do coração de Deus E eu vejo o quanto Deus trabalhou na minha família Para que hoje eu possa atender outras famílias Porque tudo começa na família Então precisa ter esse cuidado E eu sempre tenho esse contato primordial Minha pergunta sempre é Aconteceu alguma coisa? Ah, nos mudamos Ah, então vamos observar É um período, né? Se continuar Ok Se não, teve uma mudança aí O que mais caracteriza uma criança que está passando por uma Ela não está se socializando e não está bem, né? Porque a preocupação é essa Se a criança não é tão social Mas ela se socializa Ok Ou vive bem na escola Ok Mas se ela não está se socializando Características que ela tem Ela chora, ela fica no canto, ela dorme muito Sim, fica com medo de ficar sozinha, né? E é importante observar se aconteceu algo que disparou um medo muito grande Ela não consegue verbalizar Passou por uma situação Um trauma Alguma coisa de vez pequena que eu digo, né? Um trauma foi assim Eu vou dar um exemplo Eu gosto de dar exemplo porque é o que eu vivo E aí as pessoas entendem Meu filho chegou em casa uma sexta-feira chorando Mamãe, eu estou triste Eu, por que, meu filho? A tia tal disse que minha toalha de banho é pano de chão Aí eu, como assim, Levi? Até eu levei um susto, né? Eu, não Mamãe vai, observa Não, mamãe falou sim E lágrimas Eu, tá Mamãe vai lá Escrevi Não foi bem assim, mamãe Vem conversar pessoalmente Mas já escrevi ali pra sinalizar que ele falou Que bom que ele fala Isso eu só consegui uma semana depois Ou seja, na outra sexta-feira E fomos, conversamos Ela, mãe, me desculpa Eu fiquei tão mal Eu conversei até com a diretora da creche Olha o que aconteceu Eu botei a roupinha dele junto com a toalha A roupinha caiu em cima do pano de chão E quando ele pegou, eu falei Não, Levi, olha o pano de chão E ele entendeu que eu chamei a toalha E ele estava perto E aí ele olhou assim pra mim Eu, entendeu, meu filho Não foi só toalha que ela chamou de pano de chão Foi que caiu em cima do Uma pano de chão é suja Olha a mentalidade dele, né Poxa, eu momei a toalhinha de pano de chão E eu mando toalhinhas que ele era bebê, né Eu imaginei Será que tu tá tão velhinha assim, de repente Até expliquei Eu falei, olha, eu mando a pequenininha Porque é menor, cabe na bolsa Ela, não, mãe Você pode mandar o que você quiser Não foi isso Isso que aconteceu E foi bom que ele tava presente Ele ouviu Ele ficou assim, sem graça Entendeu, meu filho, tá tudo ok Ela, entendeu, Levi, eu não chamei Aí, agora eu entendi Então assim, eu esclareci, sabe Ele fez até o olhinho do chureque, né Do gatinho do chureque Tipo assim, agora eu entendi Eu falei, sua toalha não é pano de chão, meu filho Então é importante olhar É, a Sarinha com seis anos já chegou Dizendo, mamãe, uma amiga minha Não quer ser mais minha amiga Ela veio chorando Falei, não tem problema, minha filha Olha, ela podia estar brincando com outra Você tem que respeitar Quando ela não puder brincar com você Brinca com outra, né Aí vai ter uma hora que ela vai brincar Ela, é, mamãe Depois ela brincou comigo Mas se a gente dramatizar Ai, eu não acredito, né Que ela fez isso Então eu não brinque mais com ela É importante ouvir o que parecia É extremamente defensiva Sim, mãe fica lá Imagina, criança vem Contida A gente precisa usar de sabedoria Sim Para articular aquela situação que parecia E às vezes até é feia Uma situação que é difícil Mas deixar aquela coisa um pouquinho mais colorida Mais leve Exatamente Para que aquela criança não sofra tanto Mas nunca ignorar Que eu acho que às vezes Na pressa, né Ah, não tenho tempo Ah, peraí meu filho Depois Ah, não sei o que Depois Ah, isso não é importante Sabe Isso desqualifica o que o outro está trazendo Né Isso não é importante agora Peraí Né Vamos ouvir Vamos ficar um pouco atentos Né E usar histórias Por exemplo Eu tenho o hábito de ler Com meus filhos a Bíblia à noite Então, às vezes A gente não trata alguns assuntos Porque a gente não tem ele Mas quando a gente pega uma literatura Geralmente tem, né Ali do bullying Do preconceito Na Bíblia É cercado de histórias Né De pessoas que sofreram Que choravam Então, ela vai vendo Olha, ele chorou Mas ele venceu Né Então, ela vê se apesar da dor Pode Eu posso Né Crescer com essa experiência Perseverar e vencer Então, também É uma Acho que é uma dica bacana E tem Bíblia Para todas as idades É verdade Que você pode ler De acordo Com a faixa etária Dos seus filhos Meu filho tem quatro Minha filha tem seis A Bíblia dele é uma E a dela é outra São linguagens diferentes A gente lê Ele capir do que é capaz Né Ela também Mas, às vezes Por mais dele parecer Que não está precisando atenção No outro dia Ele conta Algo que estava ali Aí, a gente vê Observa A criança tem uma percepção Diferente da nossa, né Então, são dicas, né Que eu acho que é importante Que mais Que a gente pode ficar atento Em relação a essa questão Da criança estar isolada O que vocês queriam Acrescentar, né Ilustrar, né Eu acho que todos Os sinais São importantes Todas as informações As informações que as crianças Trazem são muito ricas Você falou da internet Mas também tem o O videogame Né Quando eu falei internet Eu quis Essa tecnologia, né Exatamente Eu quis falar Sobre o mundo tecnológico Tem uma amiga minha Que veio aqui A Meire Beijo, Meire Ela falou assim Graças a Deus Porque quem é bom O videogame É meus filhos Eles são Já um jovem Adolescente E um menino Também mais Criança Quase adolescente Eles interagem O filho dela Mais novo Então, nossa Parece político Sabe falar com todo mundo Com uma atenção Mas assim A gente quer ver Nossos filhos Se libertando De algumas coisas Que seguram eles Assim Num mundinho No mundo real Vamos trazer Para o mundo real Pegar sol Se sujar Ir para um lugar Que possa brincar Na areia Brincar com tinta Brincar com tudo Que agrega conhecimento E experiência Porque quando você fala É diferente ali Da criança sentir Da criança Então A gente não entende Às vezes As fases E aí começa A dar umas mensagens Que depois Lá na adolescente A gente quer cobrar Né O meu filho Está numa fase Que ele se interessa Em ajudar Qual é a facetória dele? Quatro aninhos Vou fazer cinco em junho Então ele Mamãe deixa eu te ajudar A lavar louça Ok meu filho Vem Põe a cadeirinha aí Não é inibir Porque Ah é pequeno demais Porque você corta O interesse Aí você corta Você corta Você corta Chega lá na frente Você quer que seja De um jeito Mesmo que te dê trabalho Você ali Aproveita aquela oportunidade Sim Então é importante De certa forma Estar ali falando De estar Mostrando Olha conversa Com amiguinho Não é fácil Não O desafio de ser mãe É duro Pais É duro De avó também Que a gente tem aqui Não é fácil Eu tenho certeza Que a Kátia Teve um trabalho enorme Ao sair do mercado financeiro Para ser mãe Foi difícil Não é decisão Eu tive que abrir mão Dos meus sonhos Dos meus projetos profissionais Eu achei interessante O que ela falou Hoje estão tudo adultos Porque cresce Passa Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço feminino Hoje nós falamos Sobre filhos Não socializados Aquelas crianças Que estão isoladas E que às vezes Não se preocupam Porque pode virar Uma patologia Que precisa de um acompanhamento Até de um tratamento Então eu espero Que a gente tenha Levado essa luz Para que muitas mães Identifiquem Olhem desde casa Observem Às vezes nossos filhos Estão muito sociais Então é bom A gente manter esse clima Para que ele esteja Para que não entre Num quadro como esse Como a gente pode contribuir A gente falou aqui De diversas ações De diálogo bacana De estar com essa criança Mamãezona aqui Que deixou de trabalhar Deixa eu só fazer um adendo Luana Por gentileza Eu sempre falo Para as mães Que estão em casa E tem essa oportunidade Eu falo Que quando a criança Chega da escola É a mesma coisa Que você estivesse tirando Um pomozinho quente E fresquinho do forno Se você tem essa disponibilidade De estar em casa Com teu filho Naquele momento Senta à mesa Para fazer as refeições Com ele Ou sentar no sofá Para poder brincar Um pouquinho com ele E aí pergunta Como foi o dia Do seu filho Porque ali está tudo Muito fresquinho Ele acabou de chegar Da escola Então são informações Muito preciosas Que você pode escolher Naquele momento Então ficou a dica Realmente Lá é o lugar Mais acolhedor Que você pode proporcionar Para o seu filho Eu quero agradecer a Cátia Muito obrigada Para a tua presença Gratidão pela oportunidade Você tem site Ou Facebook É, então Eu tenho Facebook O pessoal pode entrar lá Acessar Ver os livros Que ela tem escrito Com certeza Do coração É, os meus livros Mais e-mail E-mail e zap Ligação nem tanto Mas assim Sempre que possível Eu dou um feedback Eu dou um retorno Então pronto Aqui é o canal Para as palestras Estou aberta para as palestras Nas escolas Nas igrejas Para falar sobre Empoderamento da mulher Sobre gerenciamento De família De filhos Então muitas vezes Aqui Porque a gente vai conversar Sobre tudo isso Obrigada Que maravilha Deus abençoe E eu quero chamar Aqui a Adriele também Que contribuiu tanto Com os louvores Lindos e abençoados E você que quer Adriele na nossa igreja Entre em contato com ela Convida que ela vai E canta mesmo Eu sim Agora vamos com Vai valer a pena Deus te abençoe A paz do Senhor Amém Pra você não vale a pena E tudo que você sonhou Não ia acontecer Te fizeram desacreditar De muitas promessas Disseram pra você Meu irmão já era Seu tempo passou Tá esperando mais o quê? O tempo passou Mas eu tô esperando Enquanto isso Eu vou adorando Fiel é aquele Que me prometeu Muitos desistiram Menos eu Quem fez a promessa Foi o meu Deus E eu sei que de mim Ele não se esqueceu Quando Deus fala Já tem Da Thaíora marcada Ele não se apressa E não se atrasa Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena No final Vai surpreender Vai ser sobrenatural Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena No final Vai surpreender Vai ser sobrenatural O tempo passou O tempo passou Mas eu tô esperando Enquanto isso Eu vou adorando Fiel é aquele Que me prometeu Muitos desistiram Menos eu Quem fez a promessa Foi o meu Deus E eu sei que de mim Ele não se esqueceu Quando Deus fala Já tem Da Thaíora marcada Ele não se apressa E não se atrasa Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena No final Vai surpreender Vai ser sobrenatural Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena No final Vai surpreender Vai ser sobrenatural Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que a vitória vai chegar Joro por uma vez Mas a alegria virá Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que a vitória vai chegar Joro por uma vez Mas a alegria virá Vou continuar te adorando Vou continuar esperando Vai valer a pena No final Vai surpreender Vai ser sobrenatural Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena